Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é tarde, são 20 para as 18 horas. Vou fazer um gracie aqui com gelatina. Aqui eu tenho 250 ml de água, duas gelatinas sabor abacaxi e aqui duas colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou levar ao fogo para esquentar, para dissolver. Olha aqui eu estou esquentando, porque não pode ferver. Já dissolveu, vou colocar nessa basilha aqui e vou bater em potência alta. Vou continuar aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Olha o ponto dele, é esse daqui, ó. Eu não tenho triplé aí, né? Ó. Olha que bonito que ficou. Gente, desculpa, eu estou tremendo, porque eu estou com parente doente na família. Eu fiz esse bolo de laranja e eu vou colocar nele e vou mostrar para vocês. Como aqui, né? Vou pondo assim, ó. Colheradas, né? Fazendo assim, ó. Olha, gente, ficou assim o bolo. Agora eu vou levar à geladeira um pouquinho e depois eu tiro para partir para mostrar para vocês, tá bom? Lembrando que eu não sou nem uma confeiteira, estou aprendendo, tá bom? E a gelatina fica ao sabor que você gostar e o açúcar também. Eu coloquei duas colheres porque eu achei que está bom. Daqui a pouco eu volto. Eu deixei 25 minutos na geladeira o bolo, tá? Aí eu peço desculpa para vocês por alguma coisa, porque, como eu disse, né? Eu estou com problema em família, né? Com parente doente, né? Vou partir aqui, tá bom? Vamos ver se ficou bom. É um bolo de laranja, ó. Aí ficou muito gostoso, tá? Vou partir mais um pedaço para vocês verem. Ó. Tá assim, ó, graça. Fiquem com Deus. Tenham uma santa e abençoada noite. Se gostar do meu canal, se inscreve, deixa o like. Até mais. Tchau.